O goleiro Gabriel Batista, quem não conseguiu se firmar no elenco do Rubro Negro, ficou sete meses emprestado. Porém nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, anunciou o encerramento definitivo do contrato com o Fla, pelo Instagram. Fala nação! Ontem encerrei meu vínculo contratual com o Flamengo, porém, o vínculo de amor e gratidão será eterno. Cheguei um garoto de 15 anos e saio um homem. No Flamengo eu vivi os melhores momentos possíveis, de convocações a seleções de base ao título da Libertadores pelo profissional. Grande parte do que sou e tenho hoje devo a esse clube maravilhoso. Deixo aqui meu agradecimento a todos os atletas e comissão com quem trabalhei nesses 8 anos de clube. Agradeço também a nação por todo o apoio. Ao Flamengo, deixo aqui meu muito obrigado e que possa ser um até breve. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pra sempre um garoto do Ninho. Assinado, Gabriel Batista.